Sobre os acidentes na região Um motociclista de 50 anos Ele morreu depois de um acidente Nesse domingo em Timóteo O caso foi registrado no trecho conhecido como Estrada da Sintetização Eu nunca ouvi falar nesse lugar É próximo à rodoviária da cidade O Marcos Lessa tem os detalhes Pra gente aqui, né O que se sabe sobre isso aí, ô Marcos O que a polícia já disse sobre esse caso, amigo? Digo, segundo a polícia militar O Gilberto Ferreira de Souza É de 50 anos Ele conduzia a motocicleta dele pela avenida Belo Horizonte Sentido em distrito de Cachoeira do Vale Onde morava Testemunhas informaram para os militares Que Gilberto teria perdido o controle da direção E invadido a pista contrária Segundo a PM Familiares de Gilberto informaram Que ele teria ingerido bebida alcoólica E pego a direção As causas deste acidente Agora serão investigadas Nico, eu volto com você Cachoeira do Vale Tchau Tchau.